Acabou o sonho dos meninos do Mojimirim na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe foi derrotada pelo Goiás hoje à tarde em Ribeirão Preto e está eliminada. Confira os gols. No estádio Palma Travassos, Mojimirim e Goiás fizeram um confronto dos dois melhores ataques da Copinha. O Goiás abriu o placar logo no começo. Com a ajuda de um desvio da zaga, o volante Túlio fez 1 a 0. O Moji partiu em busca do empate, mas no segundo tempo, o lateral esquerdo goiano Mário Sérgio ampliou a vantagem e definiu a vitória do time Alviverde. Goiás 2, Mojimirim 0. Foi a única partida em toda a competição que os meninos do Mojimirim não fizeram gol. O Goiás vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final.